Olá! Olá, pessoal! Mais uma vez estamos aqui. Está tudo bem com vocês? Espero que sim. Espero que vocês estejam cheios de gás, cheios de energia e cheios de vontade de aprender um pouquinho mais. A nossa aula de hoje é de matemática. Vamos dar continuidade ao assunto da aula passada em que nós falamos sobre gráficos e tabelas. Vocês estão lembrados? Conseguiram perceber como esse conhecimento está no nosso dia a dia? Você que nunca tinha parado para observar a funcionalidade dos gráficos, a funcionalidade das tabelas, que simplesmente viam no dia a dia, na TV, nos livros didáticos, enfim, no dia a dia de vocês. Então, depois da nossa aula, eu espero que vocês tenham um olhar diferenciado para as tabelas e para os gráficos, que vocês tenham começado a pensar um pouco mais sobre isso, sobre o resultado desse tipo de texto e como ele facilita a nossa vida. Então, vamos falar novamente sobre gráficos e tabelas na nossa sexta aula de matemática. Vamos resolver alguns problemas, algumas situações de problemas, para que vocês pensem como esse conhecimento é cobrado nos livros, como ele é cobrado nos vestibulares, nos testes e até em alguns concursos e também seleções de empresas. Para começar, eu trago esse texto, que diz assim, viver é um desafio, desafiar é viver, por isso eu vou vivendo, sempre buscando aprender para não ser devorado pela falta do saber. Se posso, dou um sorriso, se não posso, um lamento, mas não fico esperando, sonhando, sou avarento e busco sonhar meu sonho até no sopro do vento, nas gotas fracas da chuva que a terra vai borrifando e faz levantar o cheiro na chuva que vou cheirando. Eu sonho dias melhores e levo a vida cantando. Com essa mensagem a gente tenha otimismo, otimismo para viver, otimismo para vencer, otimismo para lutar, otimismo para não desanimar, otimismo para não desistir. Que a gente possa viver um desafio e desafiar a vida. Que a gente possa traçar os nossos caminhos, buscar os nossos sonhos, não deixar de ter esperança de dias melhores, não deixar de lutar pelo que nós queremos e parar de esperar pelo tempo, pelo outro, pelas circunstâncias. Vamos fazer de cada dia um dia de bênção, um dia de fé, de esperança, de luta e vamos viver como se fosse o nosso último dia. Fiquem com essa mensagem. O meu abraço para vocês hoje em forma de poesia. E aí, gente, eu queria retomar com vocês, retomar os conhecimentos que a gente trabalhou na aula passada, falamos sobre gráficos, parece ser um assunto simples, mas que faz com que muita gente perca algumas questões em vagas de emprego, vestibulares, né, em Enem. O que parece fácil, a gente às vezes subestima esses conhecimentos que vêm das tabelas e dos gráficos e a gente não dá, né, tanta importância e não estuda. Então, vamos lembrar também hoje que é o IBGE, que é um órgão que nós estudamos na aula passada, é responsável por coleta de dados e outras funções também que a gente já viu. E depois da nossa última aula sobre gráficos e tabela, eu espero que vocês tenham começado a ter um olhar diferenciado, tenha parado para observar ao redor de vocês, né, no dia a dia, se, como impacta essa observação sobre gráficos e tabela na sua visão de mundo. Porque talvez antes você não tenha pensado tanto nessa importância desse conhecimento, mas talvez depois da nossa última aula aí, através de hoje, vocês vão começar a valorizar um pouco mais esse conhecimento, tá bom? Para começar, eu quero lembrar para vocês o que significa IBGE, e eu estou falando sobre esse órgão, gente, porque ele é responsável pela coleta de dados, de muitas informações, né, da nossa sociedade, a população, a realidade social e várias outras informações que nos dão uma noção de como está a nossa sociedade, tá bom? Então, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, se constitui o principal provedor de dados e informações do país, que tendem às necessidades, atendem às necessidades dos mais diversos segmentos da sociedade civil, bem como dos órgãos e esferas governamentais, federal, estadual e municipal. A gente vai assistir um vídeo agora que conta um pouquinho dessa história, da história do IBGE. Vem comigo, vamos assistir esse vídeo para a gente entender um pouquinho como se constitui esse órgão e como ele se formou, tá bom? Vamos passar esse vídeo para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona, tá bom? Olá, que bom ter você por aqui, ainda mais nesse dia especial, o meu aniversário de 85 anos. Você sabe que são nesses momentos marcantes que nós olhamos para trás e lembramos do caminho que nos trouxe até aqui. Você pode ficar? Para começar, eu sei que essa história não é só minha. Você esteve ao meu lado e me dedicou parte de seu tempo para que hoje eu fosse grande, respeitado, confiável. Você é parte de mim e eu sou parte de você. Hoje eu sei que o presente é fruto do que um dia sonhamos. Lá no começo, se sonhamos com a centralização das informações estatísticas, hoje somos a referência em estatísticas e em geosciências. Ninguém conhece mais o Brasil e os brasileiros do que nós. Tudo começou com o levantamento das coordenadas geográficas e, a partir disso, veio o sistema geodésico brasileiro. Desenvolvemos a geodésia do método clássico até a chegada do GPS, que é mais preciso, mais rápido e mais econômico. Tudo para que hoje pudéssemos ter instalada a rede de monitoramento contínuo mais precisa do Brasil. Também somos muito bons com mapas, sabia? Não tem muito tempo lançamos a base cartográfica do Brasil, na escala 1 para 250 mil, que permitiu uma visão integrada do território. Estamos informatizados, não podia ser diferente. Mas não podemos esquecer daquela época da primeira divisão regional do Brasil e nem do desafio de mapear a Amazônia. Ah, talvez você não se lembre, mas já vivemos muitas aventuras. Embarcamos em uma jornada de expedições para reconhecer o território. Não encontramos a Arca da Aliança ou o Santo Grau, mas mostramos ao mundo a exuberância e a diversidade da beleza tropical. O que você me diz? Melhor que em Jana Jones, né? Depois disso veio a geografia quantitativa, os estudos ambientais e, mais recentemente, a conclusão do mapeamento de recursos naturais. Eu te disse, informação sobre o Brasil é com a gente mesmo. Ah, e antes que eu comece a falar das estatísticas, preciso te dizer algo que fizemos que me dá muito orgulho. A criação da ENCE, primeira faculdade de estatística do Brasil. Ela vem em um momento importante, após um período turbulento para nós, quando uma grande dúvida pairou sobre a qualidade das nossas estatísticas. É inevitável. Problemas acontecem, você sabe como é. O importante é como encaramos as dificuldades. E foi aí que a ENCE surgiu, para formar gerações de profissionais qualificados. O tempo passou e ela deu mais orgulho com seus cursos de mestrado e doutorado. E já que eu falei na crise, me lembro que já nessa época discutíamos sobre o uso da amostragem, o que só veio acontecer no censo de 1960. Poucos anos depois, foi usada na PNAD, que se iniciava. O Brasil precisava de informações mais específicas e disponíveis mais rapidamente. Além da PNAD, assumimos as pesquisas agropecuárias. Falando nisso, você acredita que fomos em mais de 5 milhões de estabelecimentos agropecuários no último censo? Ah, não posso me esquecer, também teve o INDEF, aquela pesquisa super inovadora, precursora da POF. Visitamos cerca de 50 mil famílias, pesando os alimentos consumidos e as sobras. Um bom amigo vai bater a sua porta. Calma que ainda tem mais. Veio a década de 80 e, elegantemente vestidos com ternos com ombreiras, fomos produzir índices de inflação, desemprego e desenvolvimento, além de indicadores sociais. Isso sem falar das contas nacionais. Um tempinho depois, começamos a cuidar do cálculo do famoso PIB. Chique, né? E você pode ficar tranquilo. Cuidamos muito bem das nossas pesquisas. Não é à toa que substituímos a PNAD pela PNAD contínua e atualizamos a metodologia de cálculo dos índices de preços. Como a última bolacha do pacote é a mais gostosa, deixei o melhor para o final. Vamos falar dos censos. Estremos em 1940, com a missão de criar uma tradição censitária no Brasil, já que os censos anteriores, quando eu ainda não existia, eram bem inconstantes. Mas com o auxílio luxuoso de Carmen Miranda, que cantou sobre aquele censo, conseguimos. Em 1940, lá no Morro, começaram o recenseamento. Fizemos mais sete censos, cada um com suas peculiaridades. Mas a motivação era sempre a mesma, fazer o melhor. As metodologias avançaram, e a tecnologia também. Para você ter uma ideia, para o censo de 1960, recebemos o que tinha de mais moderno, o computador Univac. Esse singelo equipamento ocupava oito salas, e precisava de mais de 40 pessoas para operá-lo. Perto disso, a internet de escada era uma maravilha. Hoje, o computador utilizado pelo censo cabe na palma da mão. E ainda tem GPS. Pois é, de lá para cá, muita coisa mudou. Só não mudou uma coisa. O desejo de entregar as melhores informações sobre o nosso país e sobre nós mesmos. Não se trata apenas de produzir mapas e números, mas de saber onde estamos e para onde vamos. Por isso, é importante que estejamos cada vez mais próximos. Seja pelo nosso portal, pela nova agência de notícias, ou pelas nossas redes sociais. Através dos nossos encontros com produtores e usuários de informação, ou com nossas parcerias e colaborações. Juntos, podemos superar as dificuldades com mais facilidade. Aliás, eu sei que o dia é de festa, mas não podemos deixar de falar sobre o que está acontecendo hoje. Em 2020, já estava ansioso para estarmos juntos mais uma vez, em um censo demográfico. Já estava imaginando nossa conversa, aquele cafezinho gostoso, mas algo imprevisível atrapalhou os planos de todos nós. A pandemia do novo coronavírus. É frustrante, eu sei. Mas não desanime, somos IBGEanos. O censo foi apenas adiado. Em breve estaremos juntos nessa missão. Enquanto isso, não ficamos parados. Nos adaptamos, fizemos as pesquisas domiciliares por telefone, iniciamos as pesquisas PNAD-Covid, Pulso Empresa e disponibilizamos informações que podem ajudar no combate à pandemia. A divulgação das nossas pesquisas e produtos continuou. Olhar no futuro nos permite ter a capacidade de inovação, para que possamos fazer transformações sem precisarmos de revoluções. Para seguir ampliando as fronteiras do possível, estamos iniciando o uso do Big Data, que nos ajudará a gerar estatísticas até então nem imaginadas. Também vamos integrar cada vez mais os nossos maiores tesouros, as geossciências e as estatísticas, como duas irmãs, que têm suas próprias características, mas que se apoiam até o fim. Juntas vão produzir estimativas e cenários futuros. E então, gostou da história? Desculpe gastar seu tempo, mas tudo isso foi para te dizer obrigado. Sim, obrigado. Eu não conseguiria sem você. Cada gota de suor, cada sola de sapato gasta, cada insistência na busca por informações, cada reunião, cada notícia divulgada, cada produto publicado, cada mapa, cada estação geodésica instalada, cada amostra coletada. Tudo isso foi muito importante, para nós e para o Brasil. E não se engane, nossa história não terminará sem um final feliz. Teremos coisas ainda mais bonitas para contar. Onde tiver informações sobre o Brasil, lá estaremos. Lá estará o IBGE. Então, gente, através desse vídeo, eu dei para perceber a importância desse órgão e a credibilidade que ele tem. São informações que realmente dá para confiar. A gente pode entrar no site do IBGE para pesquisar informações sobre a economia, sobre saúde. A gente vê que eles trabalham de uma forma muito ampla e realmente fazendo uma diferença para o país, trazendo informações de verdade, informações reais. E é como se eles fizessem um mapeamento do lado social do nosso país. Então, é um órgão que realmente a gente pode confiar, pode pesquisar e pode utilizar as fontes de dados dele para, além de entender o momento, além de entender a história, a gente pode utilizar como fonte de estudo, de pesquisa, escolar também. E aí, eu vou revisar com vocês algumas informações que eu utilizei do IBGE para a gente falar sobre gráficos e tabelas. Aí, eu volto com vocês com essa tabela, com esse gráfico, mostrando os índices de desemprego. Nós trabalhamos com tabelas na aula passada, e eu vou revisar com vocês. Aí, eu trouxe na outra aula esse gráfico, né? Para mostrar o índice de desemprego nos meses de maio, junho e julho de 2020, com as informações obtidas do IBGE. Trouxe esse gráfico também para a gente ver as mesmas informações, só que a gente analisando por regiões. Então, aí, nós tivemos análise das regiões norte, nordeste e sul, sudeste. Chamando a atenção de vocês que a parte do nordeste, a nossa região do nordeste, teve um índice muito maior do que todas as outras regiões. E lembrar para vocês que gráficos são representações visuais utilizadas para exibir os dados, sejam eles sobre determinada informação ou sobre valores numéricos. Mostrei para vocês que eles são utilizados para demonstrar de forma mais fácil em uma situação envolvendo números e que ele pode representar o número de produtos vendidos por uma fábrica, o percentual de votos do candidato a um cargo político, o consumo mensal de água, de energia elétrica de uma família e, entre outras situações, que a gente pode estar utilizando o gráfico. Você mesmo pode criar um gráfico, né? Nós, professores, trabalhamos muito com gráfico. Nesse momento, a gente faz o levantamento da quantidade de alunos que estão frequentando as aulas de forma online ou que estão realizando as atividades, a quantidade de alunos matriculados. Mensalmente, nós enviamos para a Secretaria de Educação essa tabulação de dados usando tabelas. A gente também faz essa fonte de informação para a gente saber quantos estudantes da EJA estão acompanhando os grupos de WhatsApp, quantos estudantes da EJA estão pegando as atividades nas escolas para realizar, quantos dão devolutivo. Então, assim, é infinito as possibilidades para a gente utilizar gráficos e tabelas. Então, a gente pode utilizar muito na sala de aula, a gente pode utilizar na família, né? Se quiser fazer também um gráfico de gastos mensais, qual o mês que a gente gastou mais, qual o mês que a gente gastou menos, enfim, é uma infinidade de possibilidades que a gente pode estar utilizando, tá bom? Falei para vocês na aula passada, eu vou retomar. Os elementos que contêm o gráfico, e a gente destacou o título, que é o que norteia a gente sobre o assunto. A fonte, muitos gráficos, sobretudo na área de estatísticas, apresentam fonte, ou seja, o local de informação, por isso que eu falei sobre o IBGE, que é uma fonte segura, a gente não pode acreditar em todas as fontes de informações, então o IBGE é uma fonte muito segura. números, que é a quantidade, os números servem para representar as quantidades, eles são imprescindíveis, e as legendas, que é a informação do lado, que mostra determinada coisa disso, determinada coisa daquilo, então a gente precisa também dessa legenda para nos localizar. Aí eu mostrei para vocês alguns tipos de gráfico, não foi? Vocês lembram desse gráfico que eu mostrei para vocês? Aí esse gráfico é um gráfico de quê? Quem lembra? Aí mostra a quantidade de torcedores de cada time, e é um gráfico de, quem lembra? Vou mostrar aqui para vocês, ó, é um gráfico de coluna, e eu falei também que a coluna pode ser tanto vertical, quanto horizontal, não foi isso? Então nós temos esses tipos de gráficos, e cada um, eles exercem uma função, a gente pode escolher determinado, de determinada informação que a gente quer, tabular esses dados, organizar esses dados, a gente pode escolher o que melhor se adapta àquela situação, ou o que a gente realmente tem afinidade de trabalhar, mas geralmente eles têm uma funcionalidade, então cada um, ele nos direciona para uma determinada informação, mas isso não é determinante, a gente pode também estar fazendo esse ajuste com a tabela, com o gráfico. Temos esse gráfico de limita, a gente vê muito nos jornais, há muito, é apresentação de informações sobre os candidatos, ou sobre a economia, e em dois mil, e não sei quanto, em dois mil e dezoito, a economia do país estava em tal nível, aí a gente mostra, né, a Bolsa de Valores usa muito os gráficos para mostrar, né, o que está subindo, a quantidade que está subindo, produto que está com o menor valor no mercado, na Bolsa, as empresas que têm o maior valor do mercado, então, assim, esse gráfico é muito utilizado também para isso, né, para apresentar valores de determinado espaço de tempo, então, mostra a evolução e diminuição de algum fenômeno. O gráfico pizza, que é muito fácil a gente também fazer a leitura dele, que vem com essa legenda do lado, esse aí é um gráfico de vendas do mês ou do ano dos vendedores, serve para a gente perceber quem vendeu mais, quem vendeu menos, é muito interessante também esse gráfico, e as tabelas, que eu falei para vocês também, lembram? Que a gente usa no nosso dia a dia muito a tabela. E agora, eu vou convidar vocês para realizar algumas atividades. Eu queria que vocês tentassem responder junto comigo, antes que eu dê o resultado, porque eu vou dar as respostas de todas as questões que eu vou trabalhar com vocês, mas antes disso, eu queria que vocês tentassem responder, tá bom? Aí eu tenho uma tabela com o nome dos produtos que foram vendidos e a quantidade vendida. Então, eu tenho aí, vassoura, 20 unidades, balde, 15 unidades, chinelo, 35, caneca, 46, lápis, 27, caneta, 60, e borracha, 54. O que a gente pode fazer com essas informações? Aí eu tenho umas perguntas, eu queria que vocês me ajudassem a responder, tá bom? Responde daí, a gente confere aqui. Número 1, Cristina tem uma loja de 1,99. Agora tá difícil a gente achar essa loja de 1,99, né? Ela precisou fazer um balanço dos produtos mais vendidos no mês de março. Letra A. Qual produto foi mais vendido? Então, observe aí essa tabela. Qual foi o produto que mais vendeu? Qual foi o produto que mais vendeu? Vocês acham o quê? Caneta, né? Com 60 unidades. Qual produto foi menos vendido? Olha aí na tabela. O produto que menos vendeu foi o balde. Letra C. Qual a quantidade de balde de vassoura vendido? Então, a gente vai fazer a conta, né? De balde e de vassoura. Nós temos 15 baldes e 30, ou, desculpa, e 20 vassouras. Então, eu tenho balde 15, vassoura 20. Quanto é que dá? 35, não é? Letra D. Qual é a quantidade de chinelos e canetas? Então, no chinelo nós temos 35 e a caneta nós temos 60, que vai dar um total de 95 unidades. Letra E. Qual a quantidade de canecas e lápis? Então, a gente vai somar caneca e lápis e a gente vai chegar no total de quantos, gente? Então, quantas canecas? 46. E são quantos lápis? 27. Então, 46 com 27 dá quanto? 73, não é isso? Qual é a soma? A última questão, a gente vai somar o total de tudo. 20, 15, 35, 46, 27, 70 e 54. Então, o total de todos esses produtos vendidos vai dar? Façam a conta no caderno de vocês, pensem direitinho que o resultado é 257, tá bom? Segunda atividade que nós vamos fazer. Diz assim, o gráfico abaixo mostra o número de desempregados no mundo em milhões de pessoas. Aí nós temos o gráfico, olha só, em 2000, 174 milhões, em 2001, 176,9 milhões, em 2002, 185,4, em 2013, 185,9, em 2004, 189,6 e 2005, 191,8. E aí, as questões dizem o seguinte, letra A, permaneceu a mesma quantidade entre 2000 e 2001? Então, a gente vai lá no gráfico e dá uma olhadinha, 2000 e 2001, tem a mesma quantidade? Não, porque a gente viu um aumento significativo entre 2000 e 2001. Letra B, permanece a mesma desde 2002? Então, gente, de 2002 até 2005, a quantidade é a mesma? Não, a gente viu também o aumento, né? Letra C, aumentou de 8,5 milhões entre 2001 e 2002? O que é que vocês acham? Acham? O aumento foi de 8,6, então, assim, 2001, nós tivemos 176,9. Em 2002, nós tivemos 185,4. O aumento foi de 8,5 milhões? E se a gente fizer a diferença, a gente vai ver que entre 2001 e 2002, a diferença foi entre 8,5 milhões, aumentou esse valor, né? Na letra D, aumentou 19 milhões entre 2001 e 2003? Não. E a letra E, diminuiu entre 2000 e 2002? A gente viu uma diminuição ou um aumento, um aumento, né, gente? Então, essa também está errada. Vamos ver mais outra questão. Essa questão foi tirada do Enem em 2011 e diz assim, uma enquete realizada em março de 2010 perguntava aos internautas se eles acreditavam que as atividades humanas provocam o aquecimento global. Eram três alternativas possíveis e 279 internautas responderam a enquete. Vamos ver. Aí nós temos, 67% disseram que sim, 25% disseram que não e 8% não souberam avaliar. Então, a gente vai ver essa enquete realizada em 2010 e os internautas responderam se eles realmente acreditavam que as atividades humanas estão provocando o aquecimento global. Ou seja, o nosso planeta está tendo esse aquecimento global por conta de nós humanos. Você acredita que sim ou que não? A gente vai ver o que internautas responderam. Analisando o gráfico, quantos internautas responderam a enquete? Então, a gente vai fazer a conta para a gente descobrir. Foi menos de 23? Aí, a gente fez a conta. A gente precisou, antes de tudo, colocar que de 100%, 67 respondeu que sim. Esse 67 corresponde a um total de 186,93. O 25% corresponde a 69,75. E 8% corresponde a 22,32. Tá bom? Então, a gente vai ver quantas pessoas acertaram, quantas pessoas disseram se foi mais ou se foi menos e a gente vai analisar agora. Na letra A, diz, menos de 23? Acreditam que não? Se a questão tá falsa ou verdadeira? A gente viu aí que foi 69,75 pessoas. Então, essa questão tá falsa. não é menos que 23, é mais que 23. Letra B, mais de 23 e menos de 25. Também a gente supõe que é falso, né? Supõe não, a gente tem certeza que é falso porque foi 69. E aqui, na alternativa B, tá dizendo 23. Então, essa também é falsa. Na letra C, diz que foi mais de 50 pessoas e menos de 75. Então, tá certa? mais de 50 e menos de 75? Sim. Que o resultado que a gente tá analisando é esse, de 69, né? Que disseram que não. Na letra D, mais de 100 e menos de 190, disseram que não? Errada. Porque foi 69. E mais de 200 também não. Então, olha só como a gente pode explorar o conhecimento sobre gráficos. Então, gente, essa informação, esse conhecimento é muito importante porque vocês viram através desses exercícios como a gente pode ser questionado sobre esses dados. Tá? Vamos pra mais uma questão que diz assim, ó. Observe o gráfico abaixo que indica o tempo médio de vida de alguns animais. Aí nós temos a lontra no gráfico vamos observar o gráfico. A lontra 60, o leão 20, a girafa 25, o tigre 20, mico leão dourado de 15, onça pintada 25, hipopótamo 40, lobo guará 13 e o chipanzé 60. Vamos ver quantos anos a lontra vive em média a mais que o lobo guará. então essa é uma conta de comparação. A gente vai precisar fazer uma conta de subtrair uma conta de menos porque nessa atividade nós estamos comparando o tempo de vida da lontra e o lobo guará. E a lontra a gente sabe eu vou ter a conta aqui embaixo ó a lontra ela vive 60 anos e o o guará 13. Então se é uma conta de comparação nós vamos subtrair 60 menos 13 aí nós temos 47 a diferença 73 não 35 não 40 não então o resultado é 70 47 que é a diferença dos 60 para o 13 mais uma atividade que diz observe o gráfico abaixo e veja a quantidade de áreas desmatadas até o ano de 2018 então vamos ver aqui ó 2009 2010 aqui embaixo tá vendo aí a gente vai observar de acordo com o gráfico qual ano teve a maior área desmatada 2009 1049 2010 871 então observando aqui a gente vê ó que foi o 1601 que corresponde ao ano de 2015 foi o ano 2012 não porque 2012 teve 757 2015 nós tivemos uma área que desculpa viu gente eu olhei eu observei errado aqui não observei o 2018 tá bom na verdade não é o 2015 porque o 2015 tá 1.601 e o 2018 tá 1.749 então o resultado correto é 2018 tá bom 2017 também não aqui nós temos outro gráfico que mostra a resposta o professor de Joaquim realizou uma pesquisa em sala de aula para saber quais os esportes preferidos da turma vamos ver o resultado futebol seis alunos vôlei um aluno em média ping pong um aluno tênis quatro três alunos beisebol quase um aluno mais ou menos natação então aqui é um gráfico da quantidade de pessoas da turma que escolheram então quantos estudantes tem a turma de Joaquim para a gente saber isso a gente vai fazer essa conta aí aqui a gente vai juntar todas as quantidades para descobrir então esses estudantes são 23 são 24 são 25 então para a gente responder esse gráfico na verdade eu precisaria fazer as contas de quantos escolheram futebol quantos escolheram vôlei para ter um resultado total que nesse caso é 23 temos esse outro gráfico para analisar que está perguntando observe o gráfico abaixo que revela o total de acidentes fatais na capital brasileira então olha só gente é possível a gente fazer essa análise também do trânsito dos acidentes e responder essas questões essa pergunta diz o seguinte pelo gráfico é possível concluir que houve uma redução pela metade em 2017 em comparação a 2016 olha aí 2017 2016 houve houve uma mudança do total da metade aqui ó o 80 e o 70 o 70 é a metade do 83 não né então essa resposta está errada letra B uma estabilidade de acidente nos últimos quatro anos então vamos ver aqui ó 2017 2016 2015 2014 houve uma estabilidade vocês acham o que? ficou estável não né gente houve uma diminuição né então aqui ó estável quando ele fica no mesmo patamar quase na mesma quantidade e a gente viu aqui que houve uma redução então a resposta é a letra C uma redução de acidentes fatais né nesse período de tempo e por hoje é só eu me despeço de vocês com essa frase que diz insista persista e não desista lembrando que eu quero que vocês observem no dia a dia observem nas revistas nos jornais no livro e a partir de agora vocês comecem a analisar os gráficos lembrem dessa aula não pensem que é algo banal vocês viram quantas questões caem no Enem quantas questões podem cair nas universidades nos vestibulares em vagas de emprego então é importante estar atento para as informações para analisar os gráficos tá bom um beijo para vocês e até a próxima aula tchau 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 tchau